Olá, vamos resolver agora a questão 25 e 26 que caíram aí na prova da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro no ano de 2016. Então vamos lá, questão 25. Seja K um número real, tal que o seno de 10 graus é K. O valor do cosseno de 20 graus é igual a, então ele dá aqui valores dependentes de K. Muito bem. Ele quer cosseno de 20. Deixa eu pensar aqui. Bom, vamos aqui achar o cosseno de 10 graus. Porque se eu tenho cosseno de 10, esse cara aqui é o cosseno do dobro. Né? O cosseno do dobro. Bom, vamos lá. Então vamos ver aqui. Seno de 10 graus. Seno ao quadrado de 10 graus. Mais o cosseno ao quadrado de 10 graus é igual a 1. Isso aqui é uma identidade trigonométrica. Seno ao quadrado de X mais cosseno ao quadrado de X é igual a 1. Então 10 graus é 10 graus. Nós sabemos que o seno de 10 graus é K, o seno ao quadrado dá K2. Então nós vamos ter K2 mais cosseno ao quadrado de 10 graus é igual a 1. Então o cosseno ao quadrado de 10 graus é igual a 1 menos K2. Perfeito? Está aqui. Muito bem. Cosseno ao quadrado de 10 graus. Certo? Bom, o cosseno de 10 graus... Vamos tirar o cosseno de 10 graus aqui. Que dá raiz quadrada de 1 menos K2. Tá? Muito bem. Eu sei o cosseno de 10 e o seno de 10. Certo? Então, se eu... Tem uma identidade do cosseno do arco duplo. Se eu sei o cosseno de 10 e o seno de 10... Vamos botar assim. O cosseno de 2A... Não tem como. Eu tenho que memorizar isso aqui. Que cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. É uma identidade, né? Cosseno do arco duplo. Certo? Então, o cosseno de... Vamos botar assim. O cosseno de 20, que é 2 vezes 10, quer dizer, o cosseno de 2 vezes 10 graus, é igual ao cosseno ao quadrado de 10, menos seno ao quadrado de 10. Não, aqui é 10, tá? 10 graus, tá? Vamos deixar de botar o grau. 2 vezes 10, que dá exatamente o 20, né? Cosseno de 20. Então, o cosseno de 2A... Cosseno ao quadrado de A, ou A, seria o 10. menos seno ao quadrado de 10, tá? Que é igual. O cosseno ao quadrado de 10, nós já vimos que é 1 menos K2, tá aqui. E o seno ao quadrado de 10, quer dizer, se eu levar o quadrado aqui, o seno ao quadrado de 10 dá K2. Menos, né? O que é que é menos? Menos K2, que é igual a 1 menos 2K2. Então, nós chegamos que o cosseno de 20 é 1 menos 2K2. Temos essa resposta, temos sim. 1 menos 2K2 é a letra C. Bom, agora vamos para a questão 26, né? Que é a questão aí de geometria espacial, certo? Ele dá um tronco de pirâmide... Caramba, existe uma fórmula enorme, eu não lembro da fórmula. Vamos tentar fazer isso de uma forma diferente aqui. Não dá para lembrar essa fórmula. Eu vou deduzir a fórmula, mas... Vamos pensar aqui. Eu tenho essa pirâmide, talvez... Não sei se isso aqui vai dar trabalho. Vamos fazer mais ou menos o que está ali, repetindo aqui. Aqui, assim... Vamos fazer assim. Vamos dar uma ideia aqui. Aqui, aqui, assim... Agora, aqui, eu vou completar, dando continuidade, essa pirâmide aqui, tá? Dividindo isso em duas pirâmides. Vamos tentar fazer assim. A figura abaixo representa um tronco de pirâmide quadrangular regular, cuja altura mede 6. Quer dizer, isso aqui mede 6, tá? 6 decímetros. Está na mesma unidade, né? Então, tudo decímetro. 6 decímetros. Vamos dizer que esse carinha aqui, a altura desse pedaço aqui, né? Desse pirâmide de cima vale X, certo? Quer dizer, a altura disso tudo... Da grande... É, é H. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos agora... Ele diz mais, tá? Cusa altura mede 6. Admite-se que as bases desse tronco têm áreas respectivamente iguais a 9 e 16. Então, aqui, se a área é 16, esse cara mede 4. Isso aqui é um quadrado, né? Porque é uma base regular. É uma quadrangular regular. E aqui mede 3, aqui mede 3, tá? Isso. Muito bem. Bom. Há uma... Na realidade, aí, como é que é a área... Olha, ele quer o quê? Ele quer o volume. O volume de uma pirâmide, né? É a área da base vezes a altura, que é 1 terço, sobre 3. Esse que é o volume de uma pirâmide, tá? De uma pirâmide. Perfeito. A área da base vezes a altura sobre 3. Tá. Agora vamos raciocinar em cima desses dados. Há uma relação, né? Entre, por exemplo, entre o lado da base. Vamos pensar assim. Esse cara aqui vale 4. Tá. Dessa base, desse grande aqui. E desse pirâmide pequeno, vale 3. Tá. Na realidade, quando eu olhei para o 4, eu estou olhando para essa pirâmide grande, que é x mais 6, né? E aqui, como aqui é 3, essa altura é x. Certo? Muito bem. Então, eu aqui, nessa relação, eu posso fazer 4x. Eu tenho que fazer área de segmentos lineares, porque se eu fizer uma relação entre áreas, eu tenho que quadrar. Então, eu prefiro, porque na realidade ele deu, ele deu assim, essa área vale 9 e essa vale 16. Então, eu preferi eu tirar aqui o lado para poder ver melhor. Então, vamos lá. 4x, não é melhor não, para fazer um trabalho menos cansativo. 4x dá 3x mais 18, né? 4x, 3x, 3x, 18. Então, se eu passar esse carinha para cá, 4x menos 3x dá x igual a 18. Né? O x igual a 18. 3x, 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 18. Então, o meu x aqui vale 18 e o meu altura vale 8, 6, 14, vale 24. Certo? Vale 24. Agora, se eu sei essa altura e se eu achar a altura, ou melhor, se eu achar o volume da pirâmide grande e subtrair da pirâmide pequena, eu tenho do tronco de pirâmide, que é exatamente o que ele quer. Então, vamos achar o volume dessa pirâmide grandona aqui. É a área da base, que é 16, vezes a altura, que é 24, né? Base vezes a altura, sobre 3. 24 por 3 dá 8. 8 vezes 16, 6 vezes 8, 48. 8 vezes 1, 8, 4, 12. Certo? 6 vezes 8, 48. 6 vezes 8, 48. 8 vezes 8, 8 vezes 1, 8, 4, 12. 128, o volume grande. Agora, vamos ver só dessa pequenininha, que é o volume. Vamos chamar esse grande aqui, esse grande aqui é de 1, tá? E essa pequena aqui de 2, né? Volume 1, volume 2. Que é a área da base, que é 9, vezes a altura, que é 18, né? Base, área da base, área da base vezes a altura, sobre 3. Que vai dar 18 por 3, dá 6, vezes 9, dá 54. Né? 54. Muito bem. Então, como eu tenho, na realidade... Engraçado, o volume, o volume da... Ah, tá. O volume da 1 é 128, que é o grande, né? O volume da 1 é 128. Menos o volume da 2, que é 54. Que vai me dar o volume do tronco. Que vai ser, né? 128 tira 54, tá certo? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 8 tirar 4, 4. 12 tirar 5, 7, né? 4, 4, 8, 7, 5, 2, 70 e 4. Que seria aí em decímetros cúbicos, já que tá tudo em decímetros. Então, temos aí o 74. Temos, opa, tá aqui. Então, resposta letra B. Bom, gente, fizemos então a questão 25 e 26, que caíram aí no curso do município do Rio, na prefeitura do Rio de Janeiro, agora no ano de 2016, para professores dos anos finais do ensino fundamental. Gente, até o próximo encontro. Certo?